O Sebastião e eu fizemos faculdade juntos, ele falava, ele ia sempre falando como o Zuda Flórida era ótimo e que talvez eu e minha mulher gostaríamos daqui, aí resolvemos o trabalho. Você também é comediante, como disse ele. O amigo dele é maluco ou ele é essa velha? Isso é verdade, ele é essa velha? O Sebastião era maluco ou ele é de jeito nenhum. É, machuca, machuca. Deixa ela sentar essa cadeira e você sentar na outra, Gabriel. E o Bilo está acabando com a saudade. O Sebastião é maluco e ela... Travou tua saudade? Duve o modelo tua saudade? E aí? Ele não tinha um cara que corre por isso? Ah! Pois é? Que dovo e dovo. Vai se cachorro. Cachorro maluco, cara. Tem que estar de interessante.